Fala galera, beleza? A gente está aqui no Ghost Recon Breakpoint Estamos alone pelo mapa novamente, continuando aqui a nossa caminhada Vamos subir o morro aqui da neve, tem missão lá pra trás, principal, mas eu não encontrei... Opa, inclusive tem algumas coisas aqui, né? Eu não encontrei helicóptero pra gente se locomover rapidamente Então já deixa aquele like, se inscreve no canal Se for novo, e vamos lá Deem dicas, falem aí o que vocês acham do jogo Que esperam do próximo jogo, o Ghost Recon Confesso que eu nunca tinha dado muita atenção a esse jogo Mesmo os mais antigos, mas eu resolvi pegar e estou gostando demais Não manjo muito, né? Mas a gente gosta de brincar um pouco Coloquei a qualidade aqui da imagem Estou gravando pelo NVIDIA Shadow mesmo Pra obter um pouco mais de qualidade na resolução Nos efeitos, né? Então eu deixei quase tudo no Ultra aqui no PC E vamos lá Vamos pra luta Ali tem um posto avançado Ali na frente eu tenho os carinhas Vamos pedir pra galera aqui meter bala Caraca Pessoal não tem dó não, mano Pessoal aqui não tem dó não A gente já veio aqui, né? Algumas vezes Já fez algumas missões aqui Ou não? Não, acho que não É que é muito parecido, né mano? É muito parecido Os lugares do game Em alguns momentos tem um CTRL C e CTRL V Mano, vamos tomar esse lugar aí Vamos libertar os trabalhadores Que não recebem Não vão visitar sua família Porque estão presos Olha lá, dois caras lá embaixo, guys Dois caras ali embaixo Acho que eu vou pegar os dois Ou vou deixar um pra vocês, vai Deixa eles virem mais, né? Assim os outros caras não acham eles Os corpos Eles pararam Tá, eles vão voltar Boa Ó, dá pra ver lá embaixo Que tem uns caras, né? Vamos erguer um drone aqui De trabalhador Mas ali tem uns carinhas, ó Nossa, tem uma galera ali Calma Calma Vou marcar três aqui pra vocês Então manda bala É isso aí Vou marcar mais Três caras Ele é refém Beleza, vamos lá Pode mandar bala Arrebentaram Tem mais um aqui Mais dois aqui Mais dois aqui Perna empilhadeira Perna empilhadeira Alerta geral Ó, quem tá aqui em cima Ok, ok, ok Que torre, hein, mano Top, top, top Não, não, não Não, não, não Não, não É isso aí, tio Que o exército americano O brasileiro. Temos uma denúncia de trabalho escravo. Então viemos aqui para ajudar essas pessoas. Não, não quero subir. Olha, tem um cara aqui. Fica quietinho aí. Fica na sua aí, mano. Beleza. Nossa, tem bastante, hein. Tem bastante carinha. Tá. Tá, tem um cara ali em cima, mano. Vamos eliminá-lo. Olha o cara. Sai daí, irmão. Tá na hora de acabar com esse merda. Tem alguém me fragando aqui, mano. Vou te mostrar, Ari. Pelo menos nós estamos indo a cegas. Oba, parece... Meu Deus, vai pegar aqui. Ativando o drone de combate. Sai da área. Os caras estão para brincadeira, não, hein. Pula, mano. Pula. Ele não pula isso aqui, velho. Nossa! Eu pensei que não ia pegar em mim ali. Se eu estava até fora. Não, beleza. Acredito, mas eles vão mandar outro. Volte à vida, cara! Meu Deus. Valeu mesmo. Eu fiquei perto e morri, mano. Fui foda isso aí. Atirador eliminado. Ah, beleza. Eu vou atravessar aqui. Tem uma torreta ali, mano. Tô louco. Sério? Salva ele aí, mano. Maldito rojão. Maldito rojão. Maldito rojão. A gente está agora atirando! Boca sua, coisa feia! Isso aí! Maldito! 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 Que merda, está vindo um helicóptero! Uma coisa que eu quero ver é daquele cara que estava com lançador de foguete. Atenção, tem o Rojão vindo! É, estou vendo. Se protege aí tio. Foi feio né? Destruíram a torreta? Destruíram. Tá, eu quero subir aqui ó. Tinha um cara que lançava o Rojão. Vai ter recarga, tá ligado? O lançador vai atirar! Cara, da onde que ele está né? Pro lado de cá. Bateria zerada, drone desligado. O poder de fogo extra viria a calhar. Tem um Rojão vindo, líder Ghost. É, a gente vai vazar daqui. Aqui... Tem um lançador aí né mano? Vamos ver aqui, tem que interrogar esse cara aqui? Impossível falar em combate. Que merda hein? Tinha dois aqui pra... Pra poder interrogar. Se protege, Rojão vindo pra cá! Da onde que tá vindo o Rojão mano? Tô perdidaço. Vamos subir. O lançador vai atirar! Tá mostrando que é daqui, mas não tô vendo o cara. Tem que matar esse cara. Boa, lançador de fogo é desabatido. Acabou? Acabou não, ainda tem mais um. Tem que achar ele. Opa! Opa! Preciso de ajuda pra achar esse lugar. Sabe onde é? O que você está procurando? Lançadora tirando! Obrigado, até mais Lançador inimigo se foi Meu Deus, a gente ia morrer, cara Fala Oi, não precisa ter medo Preciso de informações sobre isso Eu já falei, um resumo de tudo Valeu, se cuida É, guys, é isso Viemos aqui Não foi das melhores plays Horrível, na verdade Fizemos aqui mais uma missãozinha Coletamos algumas informações E a gente volta em breve com A gente volta em breve com Um Ghost Recon Mas ainda tem um cara aqui Puta, o que caiu ali? Mais poder de fogo, Fixit Pra mim, tá ótimo Cadê, hein, mano Esse vagabundo? Vamos lá, vamos achar ele Tá por aqui Ah, tô vendo ele lá longe Deixa eu ir lá ver se tem carga Do... De rojão, tá ligado? Que o outro eu não consegui pegar Vamos ver nesse aqui Tá É, ganhei ali o foguete Vamos ver Ganhei mais um foguete ali Boa Então é isso Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Gameplay de Ghost Recon Breakpoint Aqui no canal Caramba Ficamos na mão